uma metadinha na floresta que já tá bom aí colocar o bagulho de comida aqui e o outro a gente põe aqui não de peixe não esse outro a gente põe aqui ó quer ver é põe um de cada lado ali do negócio mesmo tá bom aqui a observação vai ficar de boa tranquilinho Ah tem que colocar o esquema lá do carrinho também cadê aí aqui esse aqui vai pegar uma área toda de boa tranquilo tá maravilha acho que já dá para gente contratar mais um cientista né tá eu preciso do que para fazer as pesquisas primeiro preciso ter um centro de pesquisa é que é bom cadê aqui centro de pesquisas que maravilha que maravilha tá o outro já tá chegando, deixa eu ver só o que precisa, pera aí, coisa rápida, um segundo, tá, eu preciso de logística também, que o nosso cara também vai conseguir fazer isso, mas, eu vou ter que contratar mais um pra fazer isso, vamos lá, porque ele vai precisar descansar